Vou enfrentar o primeiro time aqui com a seleção de Portugal que será a seleção de Mali Então Portugal tem o goleiro Kim, Tonel, Rolando, Coentrão, Veloso, Pepe, Deco, mano Deco jogava muita bola, João Montinho, Cristiano Ronaldo, Varela e Hugo Almeida Já o Mali tem Sotirra, Kantê, Fofana, Colibali, Tundulim, Sissoko, Kelsa, Traorê, Diawara, Maiga, Diabate Eu conheço alguns aqui, Traorê, Colibali, Fofana e o outro Kantê que eu conheço esses caras Vamos lá então Joguei em casa, em Portugal o jogo aqui Vamos lá Vamos lá, o Garman treinando na seleção Será que ele marca? Vamos ver Bora, primeiro jogo do Cristiano Ronaldo pela seleção de Portugal Vamos lá, bora Olha o Sissoko Bom jogador é o Sissoko Esse dia a bater eu não lembro muito bem não Traorê também é bom jogador Maiga também não lembro não Tão doido, nunca ouvi falar A gente já vai testando o time, a seleção de Portugal né Eita, Varela Olha o meu relógio marcando 15 minutos no primeiro tempo É o Miguel Veloso É o Campeão É o Francisco Olha o Gajo Olha o Gajo Se levantar, o Miguel Veloso Quase faço o gol O cara travou na hora H Tá aí o Sissoko Essa é uma outra diferença com o Cristiano Ronaldo né Como eu disse, ele é driblador Então é uma outra característica dele que eu não uso com o meu personagem Dificilmente eu grigo Tô mais na base da raça Técnica de chute, essas coisas Chute umas bicuras A precisão de chute do meu jogador é absurda Cortou com categoria E agora Olha o contra-ataque Passando aqui Nossa filhão Como que você perde esse passe Aqui ó Coloca a bola filhão Nossa mano, isso é fome Dois lances seguidos O cara perdeu a mesma bola e não tocou Tá maluco Não sei quem é não Será que é o Galmeida Que não toca a bola de jeito nenhum Pois eu vejo Deve ser ele Acho que o Deco Tá tocando a bola pra mim Quero uma curiosidade O Deco Jogou até no Corinthians Pra aqueles que não sabem Grande jogador Outro jogo Cara que eu achava que jogava muito português Era o Figo Olha aí que bela chance de contra-ataque Figo, Luiz Figo né Jogava muita bola Esse cara Jogador zaço Olha o Líbale Por enquanto 0x0 Esse cara não toca pra mim É que eu marco o gol como Mas fica difícil né Até entendo o ponto de vista do Cristiano Ronaldo Se a bola não chega Você vai fazer o que? Visto para as duas equipes Empatar o que importa Ninguém tá fingindo esse jogo Ninguém abata Tô conhecendo a seleção de Portugal Que é muito melhor que na Polônia Nem se compara com a seleção O ruim lá pessoal É que o Robert Lewandowski não era crack naquela época Então Só tem eu e o Chesney Então é muito complicado Você ganhar um título com dois jogadores Se eu tivesse pelo menos o Lewandowski como crack Me ajudaria muito Me ajudaria muito Quebrou hein mano Diawara aqui Você é maluco Gostei Gostei dessa bola enviada por baixo Boa Ela escapada em velocidade Vamos contratar aqui Vamos ver se eu consigo chegar na frente aqui Vixe mano O cara tá meio perrado Vamo Vamos caprichar no passe Vá em cima Vá em cima Vá em cima do Diawara Vixe Dribui velho Vem 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 por aqui Mas eu achei que foi perante Caramba mano Portugal tá tomando pressão de Mali Sério mesmo Ó o 15 Vamo lá Vamo lá Quase os caras fizeram gol Claro que era muito bom Fala pouco Um pouco Uma linha Marcar Até o que o Silvio Luiz acabou de falar aqui Não marcou por um milímetro Ó enganando os caras Viu que eu enganei a zaga Eu fingi que eu ia pra bola Que eu tava impedido Mas eu não fui Eu fui pra trás Ou seja Eu não participei do lance Então não é impedimento Uma técnica também Uh Quase dois pro Portugal Muito bom Silvio Almeida é ruim Você é maluco E não toca a bola De jeito nenhum Leva a bola pra casa Vai ser duro Lidar com Silvio Almeida aí O cruzamento é bom Pena que nessa época Ante o Bernardo Silva Que joga muito a bola O que eu vou dizer Mandou pra cozinha Pertinho do fogão Vai ter o Beco Pelo menos Sozinho Esse o Galmeida Flamengo Perdeu outro gol Grande o Galmeida Você é ruim Você é ruim Você é maluco Fome Um replay da jogada anterior Perdeu dois gols De repente uma hora Vou acertar Acabar 0 a 0 Nossa que tapa do Pepe É Pepe dando tapa nos caras Não é o Pepe né Para aqueles que não conhecem o Pepe E joga no YouTube Putsu Um gol de Mali Fala sério Grande o Galmeida Perdeu um gol feito Tomou o gol É a lei do futebol Quem não faz toma Parabéns o Galmeida Sozinho cara Que beleza Estreando Perdendo de Mali Parabéns o Galmeida Que beleza Ele fez um golzinho de cabeça Isso é que acertar o tempo de bola Para fazer um gol de cabeça E agora hein E agora Será que essa daí Dá para beijar Viu Que besteira de lança Agora é o Bumba no boi Olha o segundo dos caras Olha os caras chegando Para fazer o segundo Nossa Tomou o segundo velho Que vergonha mano Dois gols seguidos Que vergonha em Portugal Nossa É maluco Valeu o Galmeida Eles ficaram É maluco Que vergonha Nossa Eu falo Menospreza a seleção Pequena Tomou um sacode Que deu até dó E o Cristiano Ronaldo Quase foi considerado Um dos melhores Aqui do Do jogo Vamos lá Agora acho que vai ser Vão ser jogos válidos Do campeonato português Que é amistoso Aqui eu não vou jogar mais não Só quando eu for chamado Para eliminatórias Essas coisas Então vou estrear Contra o Moreirense Agora sim é jogo válido Hein pessoal Tomar uma água Aqui rapidinho Agora jogo válido Agora jogo válido Antes eram só mistosos Agora Agora tá valendo Primeira rodada do campeonato português Vamos lá então Vamos lá então Tchau